E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal do AlbuCarro, a sua loja de sonho e acessórios automativos na internet. Hoje a gente tá vindo falar pra vocês aqui sobre o E2K. Esse aqui é o subwoofer aí da marca Bravox, da linha Endurance, que vai tá te oferecendo 800RMS, tá? Então é um subwoofer aí muito forte, no qual você pode tá usando até o dobro de sua potência nominal. Que no caso seria 800RMS, você pode tá usando até 1600RMS, que ele vai tá te atendendo muito bem, tá? Então aqui ele vem com os aros aqui, né? Como vocês podem até ver na foto do produto, que ele tem os três aros que vai em volta aqui, tá? Eu não vou tá abrindo e montar pra não danificar a embalagem. E também esse ar aqui, esse redondo que vai em volta aí da borda, beleza? Pessoal, esse aqui é um subwoofer bobina dupla. Eu vou tá mostrando aí pra vocês a parte de baixo dele, que aí fica até mais fácil pra vocês estarem identificando, né? A gente, sempre quando vocês perguntam pra gente sobre projeto e tudo mais, a gente tá lá perguntando se é bobina simples ou dupla. É importante saber essa informação pra fazer o casamento correto de impedância, tá? Então eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Como vocês podem verificar, ele possui dois polos positivos e dois negativos, tá? Então quando você identifica ele dessa maneira, com dois polos de cada um, dois negativos e dois positivos, ele é um subwoofer bobina dupla, tá? Geralmente bobina dupla é somente em subwoofer. Em médio já não teria, né? Mas aí depende muito do caso aí, tá? Aqui, ó, do lado ele indica que ele é quatro homens, tá? Quatro mais quatro, bobina quatro mais quatro. Aí fazer a ligação em paralelo que cairia aí pra dois homens, tá? Esse subwoofer aqui, pessoal, é muito bom. Ele pode tá te atendendo em caixa trio. Você pode tá tocando uma caixa aí com dois subwoofer, uma corneteira, enfim. Vai da sua criatividade, tá? O legal aí da Bravox é que eles já mandam aqui o manual do usuário e já vem também com as indicações de caixa. Então quanto é isso, você pode ficar tranquilo. Se você ainda não tem uma caixa e vai precisar fazer, você pode tá entregando junto com o manual do produto para o fabricante que ele vai fazer de acordo com o que eles indicam, beleza? Esse subwoofer aqui tem uma resposta de frequência, pessoal, de 25 Hz até 2.500 Hz. Ou seja, ele não só vai te atender bem nas baixas frequências, como nas frequências médio-grave também, tá? Então ele vai tá te oferecendo um excelente som aí na linha geral dos graves, beleza? Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou tá deixando aí na descrição. É um link pra vocês acessarem o nosso site e tá tendo um desconto em todo o nosso portfólio de produto, onde você pode adquirir esse aqui também, tá? Com desconto especial pra você que acompanha o canal. Se você não é inscrito ainda, corra, se inscreva, ative as notificações, curta o vídeo, envie pros seus amigos, que assim você ajuda a gente a estar sempre trazendo novidades e informações de qualidade pra vocês aí. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Um abraço. Tchau, tchau.